A treta de ontem foi por conta que a Anne tinha pegado o leite condensado, por isso que deu essa treta depois da hora do falo, que foi colocada isso em pauta. A questão dessa treta de Haddad com a Anne, que eu falei na live que eu não sabia o porquê eles tinham tretado, eu fui buscar e foi por conta desse tal danado desse leite condensado. A vila saiu deles, mas assim, eles saíram da vila, mas a vila não saiu deles, né, continua com essa frescura por conta de comida. Aí o que acontece? Foi avisado ali por a Kátia e por a dona Geni sobre a questão do leite condensado, quem tava fazendo aniversário. Aí quando foi falado, ó, quem tá fazendo aniversário, quem concorda que a gente guardar duas latas de leite condensado, duas latas de creme de leite pra fazer o bolo do aniversariante e tal. Todo mundo, é, eu concordo, eu concordo, todo mundo concordou. A Anne fala que não escutou e ela automaticamente foi lá e pegou o leite condensado. O Haddad disse que falou, quando foi pegar o leite condensado, falou, ó, mas a Anne pegou, mas o Haddad de maneira alguma falou mal da Anne. Só que a Anne disse que não escutou o Haddad falando dela do leite condensado e queria que ela falasse na frente dele. Aí o Haddad chama a Kátia, Kátia, em algum momento eu falei mal da Anne? A Kátia falou, não, a gente só falou do leite condensado, da questão dos aniversariantes. Aí a Anne falou, sim, mas era pra ter falado na minha frente. Aí o pessoal falou, não, mas não falou mal de você, só falou que pegou o leite condensado que era pra segurar pros aniversariantes, só isso. Só que a Anne ficou com raiva com isso e foi por isso que foi a treta. Eu acho que a Anne procurou a treta, né, que a treta não teve nada demais. Mas eles falaram do leite condensado porque estavam guardando pros aniversariantes. Mas a Anne se estressou e foi tirar a satisfação com o Haddad pra buscar ali, né, alguma desavença, né. Porque eles pretendem, é assim que faz o jogo, você tem que procurar uma desavença com alguém. E foi isso que a Anne foi fazer com o Haddad. Deixa nos comentários quem você acha que tá certo. O Haddad, que não tem nada a ver, mas tá aí no rolo. Ou a Anne, que foi tirar a satisfação com o Haddad. Ou eles deveriam ter falado na frente dela, antes de falar dela, por as costas. Deixa nos comentários a sua opinião. Eu tava pedindo aí o Gilberto, que pediu essa treta. Tá aí, Gilberto, tá aí. Foi ponta de leite condensado.